Eu já fiz isso, porque como é que vou saltar agora? Ah, assim. Não há nada em cima. Já vão servir para poder... Segredos. Vem ali pela caixa. Como é que eu estou lá para cima? Como é que eu estou com aquela área ali em cima? Deve ter fome de direto em cima. Vai que já tem tempo no céu. Deve ter fome. Vai ter fome. Um. 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 A suaxa pega Para a praça O que é isso? Não, não cai agora Uh, eu perdi que eu peguei o teu voo Agora não é que é Isso não parece muito seguro Conseguei Equivarista Merido, eu li esse Ah, é o meu churinho Sai Não, não, não Câmara Câmara não me botou Não, não Não, não Câmara não Mas não Não, não Isso é possível de uma vez. Ví direita. Ví direita. É, os cartazes. Vídeos cartazes. Vídeos cartazes. Vídeos cartazes. Vídeos cartazes. Vídeo cartazes. Não cai, não cai. Colanças nos edifícios. E aí vai ter caído. Aquilo é uma parte que nunca aconselhava que caí. Aquilo é que eles têm. Sempre que se desligarem, eu não vou chutar com eles. Eu tenho que ter uma trilha, vou lá, meu Deus. Outra banda, como é que a cor é que está? Não, 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 não. Acaba, oi, mas? Eu não vou! Acho que eu vou acertar o que você mata! Tá, amarelo, tá... Com vermelho, tá vermelho. eu posso saltar, se eu salto, eu puxo já tudo, a laranja está verde agora, a azul está aqui, a azul está lá, o potejo, a azul está lá, a azul está lá, a azul está lá, O que é azul? Tu é azul? Tu é azul? O que é azul? Já está! o que está? o que é isso? viveu meio, viveu meio é um pitalista, fica essa coisa o que está? o que é isso? Não vou... Hoje está. Vou falhar. Acabou o verde e amarelo. Amarelo. Não, primeiro... Sim, fiz isso. Muito fiz. Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer isso. Deixa eu ver também. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver 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 aqui. Para de um lado, para de um lado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. O que? Deixa eu ver aqui. O que é isso? O que é isso? Ahn? O que está tudo para trás? É mais um Toque sombra, sobe Eu não preciso nem de nada Se nada quiser, tem que ficar nos... No núcleo O que é que são? 17 Oh, sobe sujo O que é que sou? Não, agora eu fui um dos aqui Oh, aqui é doce Não, doce Fica com vocês ainda Me salta, meu Por que eu me salta? Ahn? O tola, eu faço tudo E o saltário Falta uns sete Falta uns sete É isto? Ficar vivo? Isto? É isto? É isto? Fá, é isto? É isto? O que é isto? É isto? É isto? É isto? Não! O que é isso? Não se venha a ver a câmera Salta! Salta! Não! Até que não saltas! Não estás! O que foi este? Estou aqui! Pesas-nos aqui para desligar as coisas deles. Me dá o destino Me dá a direção Vado! O que é isso? Não estou amarelo. O que é que funciona? Como é que é que eu estou indo para a maneira? O que é que funciona? O que é que funciona? Você funciona? E aí é é é é é é Ah, alguém tem mina atrás de mim, há uma torre alguns milímetros. Temos segura a torre, porque a câmera não deixa abrir a torre. Ah, abrita! Não estou indo para ali. Primeiro quero... Ah, tenho que ser pintar-se. Tenho que pintar-se para ver por este lado. Já posso matar os soldados, já temos um problema. Não tenho que pintar-se. Tentando um salto, as duas. Os soldados. Não consigo. Não tenho que pintar-se. Não tenho que pintar-se. Não tenho que pintar-se. Não tenho que pintar-se. Tenho ali uma corrida. O que é que este é? Não tenho que pintar-se. Não tenho que pintar-se. Não tenho que pintar-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é por aqui? Acho que não é por aqui. Não, não é por aqui. Não, não é por aqui, não. Não é mesmo sítio. Não, não é por aqui. O lume de tuas lá em cima. O mais? É um batata. Oh, isso é romântico.